Review Transformers Eu quero ver comentários, eu quero ver likes, eu quero ver tudo que vocês puderem me ajudar aí pra trazer a continuação que seria a última parte Por que que eu não vou fazer mais do que 3 partes, galera? Só pra não ficar muito repetitivo, ok? 3 partes abrindo essas minifiguras vai ser mais do que bom Então, bora lá pegar os 15 pacotinhos pra gente abrir nesse vídeo Pegamos aqui os 15 pacotinhos, galera, então bora aqui abrir os pacotinhos Vamos começar pela primeira, sério, é série 2, então bora lá, tô meio ansioso Vamos abrir, cara, é muito legal essa daqui, cara, muito legal, quem que será que vai ser o nosso primeiro? Vamos ver, hum, acho que é novo, hein? Um Bumblebee G1, cara Meu Deus, que coisa linda Caraca, olha esse Bumblebee, que coisa fofa, gente Caramba, não sabia que ia ter o Bumblebee G1 aqui, gente Caraca, conseguimos já um personagem que eu amo, que é o Bumblebee, cara Vamos deixar ele aqui no canto Ah, lembrando que eu vou medir aqui os personagens, esqueci disso Vamos lá, vamos ver quantos centímetros o Bumblebee tem Ele tem 3 centímetros, 3 centímetros de altura, certo? Então bora lá, vamos abrir mais um pacotinho Ai meu Deus, será que eu vou conseguir repetir? Eu acho que dessa vez eu vou ter sorte, cara, não sei porquê Vamos lá, abrir O que é isso? O Shockwave de Transformers Prime! Caramba, que figura bonita, velho Nossa, lindíssimo Caraca, eu acho que é uma das melhores figuras que eu tenho aqui desses minis, gente Muito legal essa cor do roxo Nossa, essas figuras são muito bem detalhadas, cara Muito bem detalhadas pra minifiguras Gente do céu, muito fofos mesmo Vamos abrir mais um aqui Por enquanto nenhum repetido Agora só porque eu falei, eu acho que vai vir um repetido, hein Hum, será que vai vir algum repetido? Não consegui abrir direito o pacote Oh meu Deus, tô meio nervoso Ah, só porque eu falei, né gente Starscream, Revenge of the Fallen Eu não sei de qual filme é esse Eu acho que é Revenge of the Fallen Conseguimos já no nosso último vídeo Que nós postamos sobre essa minissérie que eu trouxe Tá aqui o Starscream Eu não tô pegando as bases, tá galera? Porque o intuito é mostrar as figuras e não as bases, certo? Então vamos lá, abrir mais um pacote Temos muito pacote, parece que eu fiz isso que eu estou um pouco rápido Qual será que é agora, galera? Aí deu ruim, né? Outro Starscream Qualquer coisa eu vou fazer um custo aqui do Seekers Se bobear Ah meu Deus Ah não Eu ziquei o meu negócio Não, cadê as novas figuras, gente? Vamos ver Ah não, tá tudo repetido Shockwave, G1 Eu tô triste Acho que esse vídeo não vai ser pra mim, hein Por enquanto Dois não repetidos E três repetidos Gente, abrimos cinco já Faltam dez E eu estou apreensivo, viu? Acho que agora vai vir muito repetido, cara Oh meu Deus, vamos ver Meu Deus Meu Deus Que Starscream Bonito, gente Galera, sério Eu falei que esse daqui era o mais bonito Mas eu acho que essa daqui é a melhor figura que eu tenho Ele é todo cromado, cara As partes azul e vermelho não são cromadas Mas o metal Caraca, tá lindo esse Starscream, velho Nossa, muito bom Muito bom Mais um personagem da G1 Vamos pegar aqui Vamos abrir outro Consegui já três Oh, por enquanto estamos iguais Três repetidos e três iguais Três diferentes Vamos ver mais um Ai Meu Deus Que incrível Incrível Ah, até caiu no chão Caramba Grimlock, velho Nossa, eu tô satisfeito já Pra mim nem preciso mais outro Não, preciso sim, galera Mas, cara O Greenlock é um dos meus favoritos da coleção Eu amo o Greenlock Caraca, que personagem Ficou muito fofinho o Greenlock, cara A espada dele ficou meio torta Ficou meio broxante aqui Mas tudo bem Cara, muito legal esse Greenlock Gostei muito Só essa mochila que eu achei que ficou um pouco redondinha aqui Mas tudo bem Mas, caraca Agora, ó Já, já, já Tamo batendo de frente pro azar Quatro não repetidos E três repetidos Vamos abrir mais um Tô apreensivo Agora eu tô feliz, cara Só porque Ah, eu tô achando que foi um repetido Caraca, esse é o vídeo dos Starscream Cara O Starscream Transformers Prime Eu vou ser bem sincero Eu até ia falar que ele é lindo Mas eu não achei, gente Esse rosto dele aqui tá bem igual o da série Mas tá bem estranho Caraca, que estranhinho, velho Eu acho que esse Starscream É um dos mais estranhos aqui da coleção De longe Vou abrir esse daqui Que esse daqui tá bem gordinho Eu acho que vai vir alguma coisa legal Vamos ver Abrindo aqui É, galera Os repetidos estão chegando de novo Mais um repetido Cara Esses três aqui Eu acho que tá igual assim O Starscream Revenge of the Fallen E o Hot Rod E os demais Quantos pacotinhos faltam? Deixa eu tirar aqui os que não estão repetidos Gente Faltam seis pacotes Nós abrimos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove figuras Certo Eu nem sei porque eu contei Porque tava bem óbvio Então bora lá abrir mais um Temos quantos repetidos? Um, dois, três Quatro Temos quatro repetidos Contra um, dois, três Quatro, cinco não repetidos Então Cara, eu vi que tinha um Sentinel Prime Eu ia ficar muito feliz Se viesse um Sentinel Prime O Soundwave de Transformers Prime Nossa, esse daqui ficou legal Esse daqui ficou muito legal Nossa, esse daqui ficou incrível Na minha opinião Caraca Ficou muito legal Olha só Conseguimos aqui Uma dupla Caraca, não tá cabendo na tela Gente Pronto, agora eu vou fazer uma fila aqui Certo Então bora lá Vamos ver aqui Por enquanto Estamos batendo de frente com o azar Mas pena que veio o azar, né Eu não queria que viesse repetido Mas tudo bem Esse daqui é série 1 Caraca Finalmente um série 1 aqui Vamos ver Vamos tirar aqui o pacotinho Ah Ah Soundwave de 1 Esse daqui a gente já tem, galera Mas ele realmente é bem bonitinho Os que tão vindo repetido Eu tô dando pra minha mãe Porque Ela gosta, ela acha fofinho Os bonequinhos bonitinhos assim Pequeninhos Então tô dando pra minha mãe ali E os outros repetidos Tô pensando fazer uma coisa bem legal Tá Então bora que abrir mais um, gente Vocês gostam desse tipo de vídeo? Se você gosta, por favor Deixa o like, galera Porque isso tudo aqui Além de eu tá me divertindo Eu tô trazendo também por vocês Porque vocês gostaram muito do último vídeo Então vamos ver Grimlock Ah, gente Olha aqui o Grimlock Fofinho Tudo bem repetido, gente Estamos Estou com medo Estou com medo Vou até recontar Nós temos 3 pacotes 3 pacotes Vamos ver quanto que o azar está Está talvez empatando Vamos ver Tem até uma base aqui Ó Vamos ver 1, 2 3 4 5 6 6 não repetidos Contra 1, 2 3 4 5 6 Repetidos Então, galera Assim, ó Preciso conseguir 2 não repetidos Ou os 3 não repetidos Seria incrível Mas eu acho que Não sei se vai dar empate Empate não tem como, né Empate não tem como Então vamos ver Quem que vai ganhar O azar ou a sorte Estou com medo, hein Isso daqui é a série 1 Então vamos ver Nossa, ficou lindo Ratchet de Transformers Prime, cara Cara, eu gosto muito dessa coleção Porque eles variam bastante, né Caraca, ficou lindão, gente Lindão Mais um membro aí de Transformers Prime Mais um Ratchet Porque a gente já conseguiu o G1 Então, gente Agora é a hora, hein Se a gente conseguir um não repetido A gente bate o azar E aí a sorte vai ganhar dessa vez Então vamos ver Ah, esse vim azar, gente Vai ficar pro último pacotinho agora É um Decepticon É um Decepticon Que é a base que libertou E deu um Decepticon Vamos ver Uh, meu Deus Ferrou Outro Shockwave repetido Agora Ficou pro pacotinho número 2 E aí, gente Será que vai vir repetido ou não Por enquanto Tá empatado o jogo, velho Tá sete não repetidos Contra sete repetidos Isso é triste Porque Eu não queria que viesse nenhum Mas Enfim Veio um monte Então, gente Chegou a hora O que vocês acham que é, galera? Meu Deus Eu tô apreensivo Mas vamos lá Vamos ver Vi um Ai, não Ah, não O azar ganhou, galera Infelizmente, o azar ganhou Dessa vez Ele ganhou do nosso poder aí Da sorte Tivemos muitas figuras repetidas Aqui nesse vídeo, galera As figuras não repetidas Foram mais o Ratchet O Starscream O outro Starscream O Bumblebee O Soundwave Mas, enfim Nesse vídeo, infelizmente O azar ganhou de Oito figuras Contra sete figuras Da sorte Mas, cara Querendo ou não Eu me divirto muito Abrindo essas figuras Eu acho que os próximos vídeos Vão ser só repetidos E eu tô um pouco triste Então, gente Por favor Deixa o like Se inscreva no canal Certo? Que os próximos Que a parte três Vai ser a parte final Eu vou mostrar toda a minha coleção aqui E a gente vai finalizar Aqui Essa saga aqui De vídeos Mostrando Essa trilogia, né Mostrando essas minifiguras, ok? Então é isso Muito obrigado a presença de todos Infelizmente O azar ganhou dessa vez A gente deu muita sorte No primeiro vídeo Mas agora O azar ganhou bastante, ok? É isso Falou, galera Tchau!